Olá, bom dia. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, ministro Mangabeira Unger. A reunião está marcada para as nove e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto. E também nesta sexta-feira, vão ser lançados nove editais do governo federal para apoiar ações artísticas em todo o país. Vão ser contemplados mais de 350 projetos em áreas como artes visuais, circo, música, dança e teatro. Os investimentos totais somam R$ 26,5 milhões. O anúncio vai ser feito pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira, e por um representante da Funarte, a Fundação Nacional das Artes. Isso na tarde de hoje, em Belo Horizonte, Minas Gerais. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto.